Por que você fez isso comigo, Marivalda? Me usou como se eu fosse o braço de nada Marivalda, que tarefa é essa que te acompanha? Não foi só com o que eu já tô sabendo toda parada Mas hoje eu tomei coragem pra te dizer, Marivalda Que tu não é norma porque nunca apaga o fogo no rato Meu medo é que na hora de falar eu sempre fico cago Sempre fico cago Tá, 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 tu, tá, tu, tá tudo acabado entre nós dois Você nunca gostou, você nunca gostou de mim Você me jogou, você me jogou fora E se for desse jeito eu não quero nem saber E não conversar, não Tá, 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 tu, tá tudo acabado entre nós dois Você nunca gostou, você nunca gostou de mim Você me jogou, você me jogou fora E se for desse jeito eu não quero nem saber E não conversar, não Eu descobri atrás Porra, porra, agora tudo faz sentido Tu nunca nem derrubiu, eu nem ia jogar com os amigos Pelo contrário, fazia incentivar Meu presente de namoro foi chuteira do Neymar Voltava pra casa só pra te dizer que fiz um copo em meu motão Agora faz sentido o teu elogio, tu joga muito meu tufão Concelar um jogo Fui pra casa certa Quando entrei na porta Cheiro de malveque Fim no meu sapo 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 Fim no meu sapo